Logo após o temporal, as primeiras imagens que se tinham eram essas. Árvores caídas sobre avenidas, galhos caídos sobre a fiação elétrica e muito prejuízo. Pela manhã, deu para perceber o tamanho dos estragos ocasionados pela forte chuva seguida de granizo que caiu na madrugada desta terça-feira em Paranavaí, no noroeste do Paraná. De acordo com o CIMEPAR, foram registrados 5,8 milímetros de chuvas com ventos que chegaram a 60 km por hora, o que assustou muitos moradores da cidade. Pensa em susto, né? Mas susto de verdade mesmo. Eu nunca presenciei uma chuva de pedra assim tão forte, com uma quantidade tão grande, né? Aí, rezando, pedindo para Deus e proteção e que fizesse o menor estrague possível. Que loucura! Muito, sim! No momento em que iniciou o temporal, o Edivaldo estava com a família e por pouco não teve a sua residência destruída por uma árvore que caiu em frente à sua casa. Sim, por pouco, realmente, né? Na verdade, até chegou a encostar no nosso portão. Tive dificuldade de abrir ele hoje de manhã para sair com a minha moto para ir para o serviço, mas não destruiu a casa, né? No momento, estava você e quem na casa? Estávamos eu e minha esposa e a nossa filha, a nossa bebê. Estou vendo que você tem uma filha pequena, o susto deve ter sido do tamanho também, né? Não, foi muito grande. Na verdade, não entendendo muito o que estava acontecendo, né? Com a forte chuva, até peguei ela no colo, tirei ela do berço por preocupação. Agora, isso também nunca tinha acontecido aqui, né? Não, não. Sempre tem chuvas fortes, mas de derrubar uma árvore, destruir dessa forma, assim, foi a primeira vez. Dos males o menor também, né? Dos males o menor, com certeza, né? Agora, aí está a Sanepar, porque também teve problema com saneamento, mas já estão resolvendo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, até o momento foram registradas 50 quedas de árvores. Nós estamos aqui em uma rua onde também uma árvore foi arrancada. Como vocês podem ver nas imagens, ela foi arrancada pela raiz devido aos fortes ventos. Durante a madrugada, quatro equipes se dividiram para realizar cortes e remoção nos locais mais críticos no município. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, na manhã desta terça-feira, uma força-tarefa foi realizada em parceria com a Prefeitura de Paranavaí e também a Defesa Civil para tentar realizar um levantamento de mais pontos que, de repente, possam ter uma tensão ainda maior. Segundo a Copel, devido aos fortes ventos e também a queda dessas árvores, alguns bairros do município ainda continuam sem energia elétrica. Na Santa Casa de Paranavaí, o vento derrubou um muro e destelhou uma ala pediátrica do hospital. Na ala B, haviam dez pacientes, quatro foram remanejados e seis ainda permanecem no local. Foi surpresa para nós, a gente sabia que estavam acontecendo as coisas longe daqui, mas a gente não acredita o que acontece com a gente. De repente, na madrugada, fomos chamados, o vento passou justamente, eu acho que no maior vento, pegou aqui em cima da Santa Casa, houve destelhamento, vários setores, ou quase todos os setores, teve destelhamento, mas principalmente no setor da pediatrica e foi toda. Todo o telhado da pediatria foi ao chão, parede do setor B, que é o setor de convênio e particular nosso, também caiu, e tivemos que interditar esses dois setores do hospital. Além de que dificultando o atendimento do bloco cirúrgico, porque tem vazamento lá de água, teve na UTI, enfim. A dificuldade está aí, a gente está tentando resolver da melhor forma possível, acreditando na compreensão dos colaboradores, dos médicos, enfim, da comunidade, pela falta de leite, que de repente possa acontecer por alguns dias. Enfim, nós estamos tentando fazer uma ação de contingência quanto a esse momento que a gente está vivendo, mas acreditamos que o mais breve possível a gente volta à normalidade, acredito em Deus, acredito na comunidade, na parceria, de que todos vão nos ajudar aí para que a gente saia dessa situação o mais breve possível. Como você disse, a gente já vem vivendo um momento de dificuldade no dia a dia do hospital, e de repente aparece mais essa, que vem nos dificultar um pouco mais.